Eu, Mariana, te recebo, Fernando, como meu marido e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Vocês têm nas vossas mãos a chave da realização e certamente busquem, lutem, se esforcem, se empenhem naquilo que depender para que esta unidade cresça. Lutem para que a pessoa que está do seu lado seja uma pessoa feliz. Que uma das coisas que tem que ser preservada é essa unidade abençoada por Deus. Amém. 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 Com a sabedoria que Deus deu a vocês, sejam firmes, meus queridos. Deus, edifiquem em princípios, aquilo que vocês puderem juntar da vossa própria fé, do vosso próprio crer, isto é, as virtudes da nossa fé, tenham isso muito presente na vida de vocês. Amém. 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 Amém.